O que é o programa nacional do livro didático? Eu acho fundamental ter um material didático, ter um livro didático, até em versão impressa. Nós temos que deixar claro que hoje ainda o Brasil, esse país continental, ele precisa. Então o programa nacional do livro didático tem que ser valorizado, tem que ser melhorado a cada dia. Isso é um ponto chave, a gente ainda precisa. Nós temos situações dentro do nosso país onde é o único livro que o nosso aluno, que a nossa criança tem. Em 2005, o programa nacional do livro didático do Ministério da Educação não disponibilizava livro didático para o ensino médio. No início, nós adquirimos o livro de língua portuguesa e matemática do mercado editorial. E, ao mesmo tempo, nós estávamos construindo as diretrizes curriculares nacionais, estaduais, desculpe. As diretrizes curriculares estaduais. Aí, nós precisávamos de um livro que contemplasse as diretrizes curriculares. E nós tínhamos o projeto Folhas, que já tínhamos professores produzindo. E nesse processo de construção do livro didático público, nós tínhamos um grande processo de colaboração. Ele não era só produzido pelo professor. Eles tinham assessoramento dos técnicos pedagógicos da Secretaria de Estado de Educação e também de consultores que nós contratamos das instituições de ensino superior. Probabilização, atividades, conteúdo, relação interdisciplinar e contextualização. A partir disso, a gente pode trazer as diversas linguagens para dentro do livro numa perspectiva mais da era digital. Ele pode ser um livro digital e pode possibilitar links, hiperlinks, onde você vai buscar aprofundar conhecimentos. Aí você precisa, obrigatoriamente, da formação do professor. O professor tem que estar atualizado nos recursos e nas possibilidades de uso. E o livro vem como mais um recurso, porque o nosso jovem tem todos os recursos tecnológicos à disposição. E aí o professor vem só com o giz e o quadro, mas pode trazer outras potencialidades que hoje estão disponíveis. Essa diversidade grande de recursos, de linguagens, vídeos, áudios, isso tem que ser incorporado. Mas de que forma? O professor precisa pesquisar, o professor precisa produzir, o professor precisa estudar. E aí nós temos que ofertar condições para que isso aconteça dentro do espaço da escola. Tudo para estar buscando atrair o jovem, que é o grande foco. Porque hoje o jovem faz três, quatro atividades ao mesmo tempo e se dispersa, e ao mesmo tempo faz três, quatro atividades sem muita profundidade. Tem que mostrar para ele o significado disso, aprofundar para daí conseguir a formação.